Olá pessoal, a receitinha de hoje para o canal vai ser roscas gourmet e para essa receita vamos precisar dos seguintes ingredientes uma caneca de água morna, aqui pega 200 ml, tá bom gente? 3 xícaras de farinha de trigo, sem fermento 2 colheres de fermento biológico para pão 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de sal rasa, gente, como vocês estão vendo aqui no vídeo vamos precisar também de 3 colheres de óleo e para a cobertura dessas roscas gourmet vamos estar utilizando creme de goiaba doce de leite e coco ralado lembrando, gente, que essa cobertura é opcional aí vocês podem estar colocando a cobertura do seu gosto, tá bom? da sua preferência ou até mesmo não colocando a cobertura, tá bom? porque elas ficam muito saborosas então vamos aqui para o início da receita, tá bom? bom gente, primeiro a gente vai estar colocando a água os 200 ml de água agora a gente vai estar acrescentando o fermento 2 colheres de fermento 2 colheres de fermento bom gente, agora eu vou estar adicionando o trigo lembrando que são 3 xícaras de trigo porém eu vou estar colocando aos poucos, tá bom? então gente, a gente vai colocando, vai misturando e vai tendo para lá que está vindo o ponto da massa bom gente, agora eu vou estar acrescentando as 2 colheres de sopa de açúcar e agora a de sal como vocês podem ver, é uma colher rosa agora eu vou colocar a mistura na água bem gente, agora a gente vai estar acrescentando mais farinha de trigo como eu disse, vai acrescentando aos poucos para a gente ver quando eu dou o ponto na massa vamos acrescentar um pouco mais bem gente, agora eu vou estar acrescentando o óleo lembrando, 3 colheres de óleo de sopa de óleo, tá bom? aí a gente mexe bem gente, agora eu vou estar colocando mais trigo, tá bom? ó gente, só para vocês verem a quantidade que ainda tem aqui, ó de trigo aí a gente vai acrescentando para ver quando a massa dá ponto, tá bom? gente, agora para dar o ponto na massa a gente vem com a mão, tá bom? para estar vendo o ponto da massa adicionando aqui um pouco de trigo aí vocês vão vendo, gente vai sentindo a massa para ver quando ela dá o ponto, tá bom? e eu vou aqui mostrando a massa para vocês para vocês verem um pouco aqui, ó, a massa como ela está aí a gente ainda vai continuar mexendo trabalhando com ela para ela dar o ponto então, gente a massa, quando vocês deciderem que ainda ela está grudando na mão vocês vão acrescentando um pouco mais tá bom? de trigo e vai trabalhando com ela até ela soltar da mão com facilidade bom, gente aí você vai estar limpando a massa limpando a vasilha com a própria massa, tá bom? a vasilha vai ficar limpinha entendeu? quando você vê que o ponto dela já está dando ponto ó é com a massa desse jeito que a gente vai trabalhar agora só mais um pouquinho de trigo tá bom? porque a gente já viu que ela está dando ponto já desgrudou da vasilha já desgrudou da mão ó, gente ainda sobrou um pouquinho de massa como vocês podem ver e a gente está aqui trabalhando com a massa aí eu vou estar mostrando aqui para vocês como já está a massa ó, gente olha como ela já está tá vendo? para vocês que vão fazer está identificando o ponto dela entendeu? e está comparando agora a gente vai acrescentar mais um pouquinho de massa tá bom? gente, lembrando que o resto da massa que sobrar aqui no fochinho a gente vai estar jogando na mesa para estar trabalhando com a massa bom, gente agora a gente vai estar fazendo uma bola com a massa já que a massa já está no ponto certo tá bom? deixa eu mostrar para vocês para vocês estarem identificando o ponto exato tá bom? então já está no ponto certo a gente fez uma bolinha para estar colocando ela dentro de um saquinho aquele saquinho de frise tá bom? gente, aqui está o saquinho aquele saquinho de frise como eu disse a gente vai estar cortando ele para estar cobrindo aqui a vasilha tá bom? gente, agora agora vocês aí a gente vai estar cobrindo aqui a forma e deixando a cobertinha descansando tá bom? com esse saquinho agora a gente vai estar passando um pouquinho de frisa tá bom? gente, lembrando que vocês também podem estar utilizando papel filme tá bom? agora para quem não tem papel filme que é o meu pai no momento eu estou utilizando o saquinho de frise tá bom? bem gente agora para já estar coberta aí a gente faz o que? a gente vai deixar ela descansar aqui por 30 minutos e a gente vai colocar dentro do forno porque é o lugar mais quente tá bom? aí vai depender se você pode deixar de 30 a 40 minutos vai depender se aí na sua região tá mais quente ou não se tiver mais frio aí vocês vão deixar 40 minutos tá bom? e se você se tiver mais quente como é o meu caso que aqui tá mais quente a nossa região então a gente vai deixar por 30 minutos descansando dentro do forno tá bom gente? gente passados os 30 minutos eu voltei aqui com vocês a massa já enchou já tá ótima então a gente já vai utilizar ela gente eu coloquei um pouco de trigo aqui caso a gente precise tá bom? pra polvilhar a mesa então vamos dar continuidade então gente eu vou tá jogando um pouquinho de farinha de trigo aqui na forminha nessa assadeira então gente agora eu vou tirar o plástico gente aí a medida que eu vou tirando o plástico ela vai murchar um pouquinho mas é normal tá bom? o processo é esse mesmo gente agora eu vou tá separando a massa e fazendo as bolinhas tá bom? gente pra isso eu vou tá utilizando um pouco de farinha de trigo que é pra tá ajudando no manuseio da massa tá bom? então gente agora joga um pouquinho de farinha de trigo na mesa e vai manuseando a massa tá bom? a gente vai apertando gente vocês podem tá percebendo quanta massa está macia fácil de manusear essa massa é ótima pra trabalhar tá bom gente? gente agora vocês vão amassando desse jeito e fazendo as bolinhas tá bom? a gente vai esticar a massa tá? desse jeitinho aqui aí a gente vai tá dividindo ela após esse momento aí você já pode fazer as bolinhas tá bom? cortou já separou ali dividiu já faz as bolinhas gente aí vocês vão amassar bem assim desse jeito vai amassar bem pra dar o molde tá bom? ó gente daí ela fica assim ó bem bonitinha bom gente terminou aí aí vocês vão colocando na forma e deixa elas aí descansando tá bom? isso que ela tá descansando elas vão enchar mais um pouquinho tá bom? e vai fazendo isso com todas tá bom? o mesmo processo terminado o processo aqui ó a gente vai deixar elas descansar de 5 a 10 minutos aproximadamente tá bom? elas vão inchar aí por isso a gente tem que deixar um espacinho tá bom? e daqui a pouco eu volto com vocês então gente voltando aqui com vocês ó já tá no processo de fritar tá bom? eu liguei o fogo o óleo eu deixei esquentar tá bom? e baixei um pouco o fogo tá bom? assim que atingiu a temperatura aí eu coloquei as buscas tá bom? e vamos esperar aqui e vou mostrando pra vocês o processo até elas ficarem no ponto bom gente aí vai virando tá bom? e vai esperando até elas ficarem doradinhas gente elas estão começando a dourar levemente tá bom? aqui pra vocês tá visualizando ó como elas estão ficando lindas gente douradinhas gente ó e esse daqui elas estão bem douradinhas então agora a gente vai estar cheirando tá bom? e colocando na bandeja ó como estão lindas as nossas buscas estão maravilhosas gente aqui colocando umas duas gente tô colocando de duas em duas porque a minha panela é pequenininha tá bom? mas aí na casa de vocês vocês podem fazer uma panela maior sair colocando umas quantidades né? aí vai diminuir o tempo né? de espera de vocês bem gente agora já estamos aqui para decorar as nossas roscas gourmet então com essa daqui tá decorada com doce de leite e coco aí a gente vai estar decorando outra e mostrando a vocês com creme de goiaba gente quem tiver aqueles biquinhos de confeiteiro pode estar usando para decorar tá bom? só que a gente não tem então a gente pegou a faca mesmo que foi o que a gente tem aqui para estar decorando agora a gente joga o coco ralado ó gente elas ficam super lindas tá vendo? agora a gente vai estar decorando as outras uma de doce de leite para vocês verem gente ó já retirei ela aqui de doce de leite agora ó vou estar jogando o coco ralado por cima finalizando a nossa decoração tá? ela fica super linda tá? toda decoradinha ó gente como fica tá bom? agora vou estar colocando no prato bom gente e assim ficou as nossas roscas gourmet gente eu achei elas lindas não sei a opinião de vocês mas ó eu já experimentei e tá uma delícia então se vocês eu vou partir aqui uma pra vocês verem tá bom? eu super recomendo vocês fazerem tá bom? gente agora eu vou estar partindo pra vocês verem ó gente tá super maciazinha ó gente que delícia que fico ó como tá macia humm gente essa massa fica incrível gente e tá humm uma delícia gente eu super recomendo então o vídeo de hoje é esse se vocês gostaram deixa o like se inscreve no canal apertando no sininho de notificações tá bom? pra receber vídeo assim que a gente postar e fica com Deus gente até a próxima